E eu não tô pra dar papo pra esse moleque, pipete, mó cresce, acho que sabe qual a chave pro rap, bando de pé de breque, não sei se nas track, o dinheiro é o caralho, sou otário, cresceram na era do Snapchat, snapback, back Aí Jory, aqui o freestyle é bravo, é batalha do real, mas o seu rap não vale um centavo, entende? Quando tu não tá valendo nada, vou demonstrar o aqui a rima improvisada, um bagulho aqui que eu não me limpo, a única certeza que você tem que ser invejoso de fruto, a única certeza que eu te falo, Eu vou chegar no meu logo, eu rimo até o talo, só que eu te falo que eu não tô nem mentindo, só que minha mente tá chegando e evoluindo, só que mano nem me desmereza, a verdade foi tanto que a tal já tinha feito pra cabeça, otário, Tá ligado né irmão, eu vou chegando depois de uma rima de improvisada, tá vendo, bora que o doug se gasta, isso é a prova, bora que você ganha batalha, tem que perder nada, diferente de você, tranquilidade meu mano aqui, rap é mó lazer, tranquilidade você decora, hoje eu vou te bater tanto que hoje sua cara sai pra fora, Se você ver alguma coisa saindo pra dentro, vocês podem denunciar pra merda, aí, 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 aí Vem, vem, se frio, não se acostuma, tanto o seu quanto o Jeffy, não me liga que você não sou porra nenhuma, aí, meu mano, tu tem apoio, seu nome também é doug, tu vai ser o segundo a morrer nessa noite, é um bagulho, mexer, se liga rapá, o doug é o piano, sei se é o daqui ou de lá, Eu sei que é ruim, o tal do doug, só que esse é gordo pra caralho, esse aqui é o ladrão de açougue, esse é o olhar, o tamanho do peito, eu vou chegando no freestyle, meu mano, todo respeito, é tipo eleição, artigo 57, fico no seu peito, igual o tijolinho da parecida polissete, Vou chegar aqui no freestyle, meu mano, cê tá gastando, não adianta escrever, olha só, fizeram ou ficar no outdoor? É o tamanho do bagulho, respeito, na moral, meu mano, com todo respeito, aí, meu mano, você sabe que tá pior, vou te matar e você é muita carne pra açougue só, é um bagulho, mexer, eu sou seu carrasco, vou pegar sua maminha pra me colocar no churrasco, bagulho é muito sério, é o tamanho do peito do cara, Eu chego no freestyle, mostro que é rima e rara, dá ponte pra lá, dá ponte pra cá, pode ser dougue, se é dougue, sabe que tu vai apanhar, é um bagulho meio louco, cê tá de brincadeira, inveja, se eu tiver inveja, só se for na sua geladeira, porque tem senha, e você rouba de madrugada, tem cadeia com fogão, e eu não tô falando nada, é um bagulho meio sério, eu vou chegar no momento, vou mostrar pra você como que eu tenho argumento, porque se liga no proceder, é roda do tanque, tá ligado, o vagabundo faz a roda em volta de você, Porque você é rezando, cê é gordo aliado, se você deitar na cama, você cai por dois lados, um peito pra cada lado, uma mesa do sofá, é um bagulho meio doido que eu chego pra te gastar, porque se liga, esse é o proceder, o que você chama de cinto, eu chamo de bombolê. Aê, falou de cinto, tranquilo aí. Aê, falou de cinto, só que eu sinto um ruído por você, otário, hoje você vai perder, sempre é potente, filmado com a conversa inteligente, não preciso falar nada com nada, você acha que manda bem com meia rima decorada, Só que, mano, tu vai pro inferno, hoje eu te bato e tu chora com a sua decora de caderno, otário, eu quero levantar o rap bom, eu quero levantar o saquinho aqui, eu faço o show, só que, mano, você é deboche, eu vou te respeitar quando tu parar de invejar o oroche, entendi, lembra do Johnny, tranquilidade, meu maradinho, se eu não honra o microfone, só que aqui, meu sacado louco, o Johnny até viu, senhor é muito invejoso, otário, tranquilidade, para de invejar, eu acho que aqui no rap pra tu não dar, Tranquilidade, mano, tu vai ficar no quase, batalha é do real e não passa da primeira fase. Seguretando em final da noite, barulho para quem gostou mais da rima do Doug ZN! Barulho para quem gostou mais da rima do Johnny! Barulho para Johnny! Barulho para Doug ZN! Barulho para ourselves! Barulho para tú!